Cine Amazônia, um grito de amor pela natureza. Dia 2 de junho, tem cinema de graça na Praça dos Quilombolas. Cine Amazônia Itinerante, 16ª edição. Tem o patrocínio do BNDES, Governo Federal, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura e Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste. Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste.